Qual foi do comando? Qual foi, tio? Qual foi? Vocês aí tão ligados que uma das coisas que mais vende aqui no cenário do Free Fire é sensibilidade. Só que aqui não tem nada a ver com compra de sensibilidade. Em vez de eu comprar sensibilidade e gastar dinheiro, coisa que eu não quero fazer, eu venho testando aí no meu canal aplicativos que geram sensibilidade apropriada para o seu celular. Então eu vou pegar a sensibilidade desse aplicativo e vou estar testando com vocês. E basicamente esse é o vídeo de hoje, testando aplicativo de sensibilidade da minha mana Play Store. Então se você curte esse tipo de vídeo, testando coisa, não esquece de deixar aquele like. Não, seu arroma! Brincadeira, só não esquece de deixar o like. Se você for novo aqui nesse canal, vai se inscrevendo, beleza? Se inscreve, isso. Isso aí, vai, vai, se inscreve, eu tô esperando, cara. Agora vamos parar de enrolar e vamos estar testando essa sensibilidade aqui juntamente com vocês para a gente estar julgando se ela realmente presta ou é tudo uma farsa esse aplicativo. Então bora lá testar. Interfacezinha aqui do aplicativo. Me gerou um anúncio. Beleza, vamos clicar aqui na primeira opção que é para celular. E eu vou colocar no meu celular e vocês colocam no de vocês, beleza? Aí, ó, apareceu essa sensibilidade. É só uma? Nossa, tem só uma sensibilidade, olha só. Beleza, então eu vou colocar essa daqui mesmo. Tirar um print aqui. Ok, o botão de atirar, rapaziada, que eu estou usando para essa sensibilidade que é para o meu celular, eu estou usando no 45%. E a DPI no 600. Deixa eu pegar essas arminhas aqui para nós ver como é que tá o Rollas. Eita. Aí. Ela está presente, hein? Toma. Mano, é muito difícil eu dar a capa de XM8, velho. Sou ruimzinho em XM8. Sou mais bom com arma de um tiro. Toma na cara, menino. Toma. Olha isso, velho. Tipo, nem no treinamento eu sou bom com XM8, não. Agora vamos para a prática. Vamos ver na prática. Bora aqui no treinamento. Mano, rodei para... Ai, pnei tudo. Ó, paradinha. Matei um. Pnei. Toma de 12. Nossa. Nossa, olha isso, velho. De XM8 como é que tá. Mano, vou pular nesse cara aqui fora. Torei. Toma. Mano, essa XM8 tá muito boa. Vem de bocão. Caraca, olha isso, velho. Deus. Vamos lá, então, rapaz. Já comecei uma ranqueadazinha naquele modelo, aqueles coisas, né? Já vou dar a bichinha pra você que tá deixando o like aí, né? Eu já pedi, mas tô relembrando aqui, né? Deixa o like. Cai aqui na cloquizinha falida. Tem ninguém, velho. Tem ninguém aqui? Mano. Mano, eu quero aqui. Oxi. Toma. Mano. Ah, ah. Ai, meu Deus. Olha o cara, mano. Tá com o Dimitri aqui no seco. Vou deixar você voltar, velho. Ah, pegou no peito, velho. Pegou no... Mano, do nada o cara larga uma Sony e tá com o Dimitri assim, no aberto. Como se... Ah, eu preciso voltar. Eu vou voltar. Mano, eu vi no mapa que tinha gente atirando pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. A lenda. Ai, mano. Tava muito... Eu errei o tiro. Ai. Meu Deus. Quase que eu vou. Cara, eu atirando e subindo, velho. O treino subia. Nossa, agora eu pensei que eu ia morrer, velho. Mas eu consegui levar ele. Cara, na minha cabeça era comprar um cara, né? Mas eu acho que falta dois... Oxi. Oxi. Ai. Toma essa agachadinha. Ai. Que delícia. Que lindo. Aqui foi lindo, tá? Foi, voltou. Foi, voltou. Pra cima, pra baixo. Pro lado direito e esquerdo. E coloquei. Cara, eu preciso comprar um cara, mano. Aqui não tem mais ninguém. Eu vou comprar um cara aqui, aí... Comprar um cara aqui. 290. Rapaziada, eu comprei o 290 aqui do Fluxo, mano. Pra mim que o 290 tava na Laude, né? Mas esse aqui é o 290 da Fluxo ainda. Vamos lá no 290 lá. Vamos ruxar no 290. Valeu, 290. Rapaziada, o 290 tá logo aqui em cima, mano. Ah, o cara não vai descer. Eu vou subir. Subir. Ui. Pra mim que ele tava no gelo. Meu Deus. Meu Deus. É o 290 do peito. É o 290 do peito. Gelo aqui. Ele caiu lá embaixo. Mano, vou botar mais um gelo aqui. Porque eu pensei que ele ia subir lá na torre. Nossa, esse 290 aqui. Calma aí, calabreso. Calma aí, 290. Mano, eu vou rajar muito esse gelo aqui. Vamos sair daqui. Porque se esse cara grudar com essa babau em mim, eu tô no sal, véi. Agora eu vou correr pra cá. Vai, 290. Vai, bota a cabecinha. Vai. Lá ele. Vai, 290. Ó, 290. Tô paradinho pra você, 290. Esse 290 aqui tá diferente, hein? Mano. Tô escutando o passo. Será que o 290 tá ruxando? Oxi. 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 Do nada, mano. Não era o 290 não. Oxi. Era o cara. Que cara louco, véi. Ele do nada apareceu aqui e veio ruxando na antena. Eu pensei que era o 290. Ó o 290 ali em cima. Valeu 290. Mano. Mano, esse cara jogando, véi. Ele só dá... Meu Deus do céu. Meu Deus. Mano, esse cara tá me deixando com raiva, véi. Ele não sai lá de cima. Meu Deus do céu. Caraca, véi. Haja colete, hein? Filho, haja colete. Mano, tu vai morrer muito pra mim, véi. Meu desafio de hoje vai ser te levar. Mano, o cara tá... Esse aqui tá querendo kill, hein? Esse aqui tá querendo kill. Esse aqui não faz kill desde o... Desde a atualização... Nossa, véi. Ele tava com a cabecinha na janela. Esse aqui não faz kill desde a atualização passada. Porque do jeito que ele tá aqui raivoso por kill... Menino do céu. Mano, eu quero muito levar esse cara, véi. Só que tá impossível. O cara dá muito peito, véi. Olha isso. Esse cara me deu um capa até agora, véi. Pula, véi. Pula. Pula. Pulou, pulou. Ai! Eu cheguei muito atrasado. Nossa. Passa, véi. Mano, a mira não tá grudando. Quando gruda, eu não acerto. 14... Nossa, mas tá atindo 14, 21. Aí, ó. Olha o T-Nine ruxando. Ai, eu pinei muito aqui. Já me deu dois peitão. Meu Deus, que baobal é essa? Isso não é uma baobal, não. Corre. Mano, eu vou correr muito aqui. Eu não quero nem saber de matar esse cara. Essa baobal dele aqui tá diferente. O cara me deu quatro peitão aqui. Já tô... Só o resto do resto. Cara, quer saber? Eu vou mandar... Eu vou dar o fora daqui. Eu vou esquecer essa trocação. Aham, aham. Você acha que eu não tô te vendo aí, não? T-Nine. Ai, T-Nine. Não, mano. Vou farpar, mano. Tô nem aí. Farpa aí. Muito ruim esse cara. Meu Deus, esse cara tava me deixando com raiva, véi. Mano, eu vou comprar aqui. Vai que eu acho uma baobal. Ah, mentira. Mentira, véi. Caraca. Deus escutou minhas preces. Me deu uma baobal, véi. Véi, eu vou... Eu quero uma trocação agora. Pra me ver como é que tá de baobal essa sensibilidade. Comprei muito aqui. Mano, agora onde é que tem... Ó, tem cara aqui na frente. Eles tão lá na casa L. Oxi. Oxi. Olha lá. Paradinho. Paradinho. Calma aí. Deixa eu mirar de novo. Ai, que isso, garanhão. Que isso. Que lapada linda, meu zélicócio. Tô impressionado. Aqui é o trem, louco, rapaz. Já vou ruxar mesmo. Tô nem aí. Vou cair certinho. Oxi. Tá, mas eu tô nem aí. Vou ruxar no trem louco mesmo. Vou ruxar no trem louco mesmo. Fui, voltei. Ai, errei muito aqui. Ai, puxei. Toma na cara. Ai, meu Deus. Que tiro lindo. Mano, nossa. Ele tem mais um lançador. Eu vou muito pegar esse lançador. Vou muito ruxar naquela casa ali. Ah, não. O cara da casa aqui. Eu levei já. Eu vou ruxar em cima do celeiro. Se tiver alguém lá, rapaz. Ai. O pai tem muita visão de jogo, filho, nesse jogo. Ó, só na cabecinha agora. Ah, nossa, mano. Falta só mais um agora. Você tá pegando a visão desse cara? Já tô um tempo em trocando com esse cara aqui. Não vou falar não. Tá difícil levar esse cara, hein? Não sei pra que que eu fui trocar a minha C80. Eu não consigo grudar um monte de SVD. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Cadê? O cara sumiu, velho. Mano, esse cara tá muito nas minhas costas. Olha ali. Falei? Tá passando mil por aqui, ó. Ai. Errei o de... Mano, eu não consigo encaixar uma nele porque ele, sei lá, ele se esquiva do meu... Olha aí. O cara consegue se esquivar do meu tiro. É impressionante. Puxar pequenininho, 32, 40 de dano. Tomou um cabinho ali e um peitinho. Então ele tá menos 40. Olha, ele tá cheirando inalador. Pinei. Mano, eu tô muito pinante com essa arma. Nossa, eu tô meio capa. Gelo, gelo, gelo. Nossa, mano, eu fui atirar. Calma, eu também tenho inalador. Mano, eu vou dar uma afastadinha desse cara pra me enrilar meu colete. Ai. Mano, na hora dele me atirar, ele me se esquivou de tudo. Nossa, eu tô muito minhado. Tô muito minhado, velho. Vou relar o colete aqui, mano. Se ele pular, vai dar bom. Pula. Tola. Que isso? Buia pra nós. O homem é a lenda. Já viu o PRD? Já viu? Então é isso, rapaziada. Esse foi o videozão de hoje aí, mano. Na minha opinião, o aplicativo prestou muito. A sensibilidade é muito boa. Certo, rapaziada? Vou tá deixando o nome do aplicativo aí nos comentários. Pra você que quiser tá usando aí o aplicativo. Vendo se vai funcionar no seu celular. É só pegar aí na descrição aí que vai tá o nome do aplicativo. Muito obrigado por você que assistiu até o final aí. Um beijo. E até o próximo vídeo. E fui, cara. E tchau. E deixa o like, tá? E tchau.